Vem aí, Babilô Bypass! A festa é sábado, dia dezessete de maio, com um ônibus saindo de Fortaleza para uma noite inesquecível, na barraca Freedom, em Canoa Cabrada. E no comando da festa, tem os DJs, Bruno Rasta, Robino Star, Mister, Gasos, DJ Bandit, Cláudia Carvalho, Enudo Lion e DJ Magão, para fazer sua noite no clima da Jamaica, com o melhor do reggae. É sábado, dia dezessete de maio, informações, ligue oito sete oito oito, um cinco zero zero, garanta seu passaporte, na loja Reggae Mais, na galeria Pedro Jorge, no centro. Reúna sua turma e venha curtir com a gente, na barraca Freedom, em Canoa Cabrada, uma noite na Jamaica, com Babilô Bypass, a festa, a festa. A festa, 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 a festa.